Agora a gente fala sobre reflexos da pandemia em São Paulo. Mais de 93% dos profissionais da saúde relataram que tiveram sobrecarga mental e sensação de fadiga ao longo do ano passado. Beatriz Manfredini, quais foram os alertas feitos por essa pesquisa que trouxe esses dados? Pois é, Adriana, eles sentiram enjoos, náuseas, perda de sono, perda de apetite. Foram mais de 1.500 médicos aqui da Rede Municipal de Saúde entrevistados nessa pesquisa do Instituto Qualiza de Gestão em parceria e validada também com o Comitê de Pesquisas da cidade de São Paulo. E aí eu estou aqui com a Mara Machado, que é CEO do Instituto Responsável pela Pesquisa. Ela estava me contando, né, Mara, que esse cansaço, essa exaustão dos médicos, ela não acontece só agora durante a pandemia. Ela vem de antes e deve continuar e mais para frente. Na verdade, isso já é uma situação de discussão global que precisa ser melhorada a condição de trabalho dos profissionais da saúde e isso só vem se acentuando. A pandemia só deu uma visão um pouco maior para tudo isso. Mas hoje a discussão sobre o tema de ambientes de trabalho saudáveis para os profissionais da área da saúde é uma discussão global. E o nosso medo hoje, e a pesquisa veio para trazer dados, é que depois que tudo isso passe, é que a gente vai começar a ver o impacto disso tudo dentro do sistema de saúde. Já estamos vendo hoje, né, falta de profissionais, profissionais se afastando, profissionais deixando a profissão. Então eu acho que é um tema que nós precisamos discutir melhor e começar a levar um pouco mais a sério e discutir isso com os grandes tomadores de decisão para que a gente possa achar um caminho que venha resolver esse problema da força de trabalho na saúde. Quais pontos a gente pode alencar como soluções possíveis para ajudar esses profissionais? Esse é um problema complexo, né? Não existe uma solução que vá resolver tudo isso. Mas hoje o IQG trabalha forte com os tomadores de decisão para que eles vejam essa força de trabalho como um diferencial na qualidade e na segurança da assistência. E nós precisamos discutir isso a nível governamental para que a formação e a retenção desses profissionais continue sendo trabalhada de uma forma estruturada. É um problema global e a gente vai ver essa grandeza agora depois da pandemia. Mas eu tenho um dado aqui importante. A Organização Mundial em 2014 já fazia previsão de que até 2030 nós íamos vivenciar aí uma falta, um déficit de profissionais da área de saúde por volta de 18 bilhões de profissionais. Então, a pandemia só acentuou isso e eu acho que a discussão agora precisa realmente tomar um caminho aonde as tomadas de decisão comecem a ver isso como um problema de saúde pública. Obrigada, Amara, pelas informações. A Amara falava de saúde pública, saúde mental, né? Muito apontada por esses profissionais como um problema. Muitos deles, 60% ouvidos nessa pesquisa, por exemplo, eles pedem por um apoio profissional ali, psicológico, né? para ajudar durante o trabalho. Também pedem por uma sala reservada, por exemplo, para depois que acontecer algum problema eles conseguirem sair ali um pouquinho do atendimento. Então, diversos pontos que podem ser trabalhados e estudados para ajudar esses profissionais que têm trabalhado tanto, cada vez mais, principalmente nos últimos anos. Adriana. E aí